No Barradão, eu queria chamar a atenção da direção do Vitória. O que o Vitória? Ele precisa voltar a Série A. O Vitória precisa voltar a Série A. E ontem eu vi uma defesa do Vitória confusa. Laterais o Vitória não tem. Meio campo sem menor criatividade. A gente perdoa o Neto Coruja porque ele estava fora de forma, não tem jogado, não é? A gente perdoa. O Rodrigo Mancha é uma porteira, sabe? A bola chega nele, ele não constrói uma jogada. Aí tem um Vitória, falta alguém. Cadê o Giovani? Está velho, é isso? Está cansado? É um jogador que podia preencher essa lacuna, que é criar para o ataque. Fica o Marquinho lá na frente com o Neto Baiano. Aliás, Neto Baiano, você é caneludo. Jogador caneludo. É fácil fazer gol contra o Itabuna, contra o Feirense, não é? Facílimo. Pegar o Baiano de Feira e pau. Fazer gol no Bavi. Na hora que precisa do craque para decidir o jogo, o Marquinho botou você na cara do gol. Ainda se lixiviu uma champanhe importada. E um craque que decide, que é artilheiro do Brasil. Eu queria ver o Romário perder um Godeça. Eu queria ver. O Ronaldinho, o Gaúcho, perdeu um Godeça. É isso que agora nós vamos ver, daqui para frente. Quem é que tem farinha no saco para disputar Brasileirão? Veja os lances. Logo no início, o Vitória chega com perigo, nesta cabeçada. O cruzamento de Gabriel Paulista quase engana o goleiro. Aos 18 minutos, o time paranaense, por pouco, não abre o placar, numa falha do volante Neto Coruja. Fim de primeiro tempo com poucos lances de gol. Na volta do intervalo, o artilheiro Neto Baiano perde de cara com o goleiro. No lance seguinte, o Coxa também não aproveita. Após jogada de Marquinhos, de novo, Neto Baiano desperdiça mais uma boa chance. Aos 18 minutos, o Vitória tem um gol anulado. Na metade do segundo tempo, o Coritiba pressiona e quase faz 1 a 0. O time paranaense perde mais um gol feito. O rubro negro vai para cima. Tartar faz boa jogada e acerta a trave. Neste chute, o goleiro do Coxa faz uma defesa difícil. No final do jogo, o Vitória tem mais um gol anulado neste lance polêmico. O placar fica em 0 a 0.